Estava mágica? Só com isso, eu acho que não dá para isso. A canção está a revender. Só com isso? 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 Isso é muito bom! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Ai, minha música favorita! Uma! Bora! Boa! Duas! Bora! Três! Boa! Bem! Que cheira ao leite! Boa! Foda-se! Eu não estava a ver, mas eu imaginei! Ele foi embora! Ele foi embora depois desta! Ele ficou mal! Vai! Uma! Boa! 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 O que é que estás a fazer? Boa! 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 O que é que ele está a fazer? Ele está dolo! É tanto de sentido, mas que eu não meti as bolas! Boa! 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 Que vergonha! Vergonha! Ainda bem que eu não conheço aqui ninguém! Dás-lhe andar? Boa! Eu estou a fogo! Senhor! Fazer merda era ir para trás de ti e passar a puxota na tua testa! Uma! Bora! Depois no final podes fazer isso! Duas! Vai! Três! Bora! Quatro! Cinco! Vou sacar a perca das calças agora! Sei! Vai caralho! Vem! 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 Espera aí! Espera aí! Deixa-me enderectar a câmera! Espera aí! A bateria está morta! E é enderecta aí! Enderecta aí! É enderecta! É? Não vai porque desististe! Que... Que tolo! Tu não és muito tolo! Você está morto! Não vai porque desististe! É... Que tolo! É a perca! 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 Faz um salto à personagem. O quê? Salta, como se fosse uma personagem no videojogo. E eles saltam? Sim. Saltam como? É, se clicares na barra de espaço, a personagem salta. É assim? O que foi? Jorge, tu vais para o Balneários. Tocar na pila dos juos clientes. What the fuck is this? Jorge, tu livra-te dos dildos, teis em casa se não vais. Ficar viciado, tu és. Estás aí, caralho? Não é que eu estou em esforço, aqui é puxar a máquina. Estás para rir mesmo, mas tu lá. O que é isso, barulho? Até tremo, até tremo. Vamos. Vamos. Estou em direitá-la, cara. Estás tão rir, que é? Ele está tão rir, que é? Estou em direitá-la. Estás tão rir, que é? Eu não percebo que ele está... O outro, ele estava a fazer um treino. Que era assim? É mesmo que se prometeu, mano. Não, já arrebentou isto. Oh, não! Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, está mais esvalado, está mais esvalado. Aguenta, vai, vai, vai. Opa! Aguenta. Ai, Jesus! O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Olha, olha. O que é que você vai fazer? O que é você vai fazer? É isso aí? É isso aí?